Música Salve galerinha do Youtube, bem-vindos ao nosso canal Vamos continuar aqui com o CatSim, vamos criar um projeto aqui em Leather com CLP Utilizar o CLP da Sims Fazer a mesma configuração do tutorial no passado Vamos colocar aqui o positivo, negativo Traçar aqui as linhas de ligação E vamos fazer um teste Ele mostrou ali no display, quer dizer que está tudo ok Beleza, dessa vez a gente vai estar aprendendo a ler aqui um sensor Sensor infravermelho né Sensor de luz Onde um objeto passa na frente E desliga a máquina né Ou liga o que o pessoal precisar Eu vou utilizar um pistão pneumático dessa vez De um movimento só né Ele tem mola para trazer ele de volta Apesar que o outro também dá para fazer né O ar vai estar sempre puxando E a gente aciona e ele vai empurrar Então dá na mesma Belezinha Vamos colocar aqui os botõezinhos Como a gente fez no tutorialzinho passado Botãozinho de Start Vai ser o I1 E o Stop Vai ser o I2 Belezinha Colocar o nome aqui né Start e Stop Trocar aqui para a cor vermelha Eles já estão associados né O pessoal já viu que não precisa fazer ligação nesse caso Vamos procurar aqui o acionador solenoide né A bobina solenoide Ela precisa receber positivo e negativo A gente vai utilizar o CLP como comutador né Como chave Então beleza Aqui eu vou passar a linha negativa E colocar dentro do nosso CLP Não sei se eu vou usar os dois Belezinha Q1 e Q2 Aqui eu vou ligar o positivo No solenoide E o outro pino dele Vai ali no nosso CLP Q1 Bacana Joia joia Vamos agora preparar A linha de ligação do nosso ladder né Colocar aqui o negativo O positivo Vamos colocar aqui Já o nosso botão de Stop né Normal fechado O aparelho vai estar ligado Quando você apertar no Stop ele desliga né Uma parada de emergência Vamos colocar aqui O botão Start E o nosso Relay Nosso M1 Peguei aqui a bobina né O M1 Fazer as conexões Como a gente fez no tutorialzinho passado Vou colocar o nome aqui pra tudo Associar o I2 Que é o Stop Vou escrever Stop Deixar Exibir o texto né O Start é o I1 Vou esconder aqui Vou exibir O Start Aqui a nossa bobina Vou colocar M1 M1 Vou esconder aqui E vou chamar ela de Relay Relay 1 Bacana Aqui eu vou associar também M1 Esconder Esse é o Relay também Relay 1 R-L-Y Pode pôr 5 caracteres aqui né Bom, tá aí o nosso projeto Nosso Relay de selo Vamos fazer um teste Joinha Pressionei Start Ele liga E fica ligado né Fica travado Só vai desligar Se eu pressionar o Stop Isso a gente já tinha feito No tutorialzinho passado Beleza É importante E pra poder ligar a máquina né Ligar e desligar ela Inicialmente Beleza, quando ligar Ela vai acionar O Q1 pra gente Ok Eu posso copiar e colar aqui né Se eu dar um clique CTRL C Não preciso fazer de novo Vou pegar aqui uma outra bobina Vai ser a nossa saída Vai ser o nosso Q1 Né, que tá associado ali com a saída do CLP Bacana Vou fazer um teste Tá acionado Tá desligado ó Ele fica vermelho E volta Pra cor 5 Bom, agora a gente vai associar o nosso Relay Com o solenoide Vou dar o nome dele De K1 Contato né E aqui no solenoide Eu também tenho que associar com o K1 Quando eu tô empurrando Essa daqui não vai mais puxar né Deixa eu configurar aqui Tem que pôr aqui na de cima Mono estável E dá ok Bacaninha Vamos fazer um teste Apertei Start Ela foi Apertei Stop E ela volta Joia, joia Bacaninha Ela volta com a ação da mola né Pode ser com a ação do ar também Tanto faz Beleza, agora a gente vai estar Adicionando Sistema de desligamento Utilizando o sensor De luz né Vamos ver os tipos de sensores que a gente tem aqui Como exemplo Detector Detector Indutivo Detector indutivo Fechado Capacitivo Aberto Capacitivo fechado Magnético Magnético fechado E a barreira de luz né Que a gente vai utilizar aqui Vamos colocar ele já direto É simples né Eu posso dar um clique aqui Que vai simular que passou um objeto Na frente Ou parou né A gente alimenta aqui Positivo e negativo Pino 1 e 2 Geralmente aí é de 12 A 24 volts Eu vou associar ele aqui A nossa entrada E vou dar um nome para a função Vou chamar de Sfita né É o sensor da fita Geralmente nas embalagens Elas tem uma marquinha pretinha Que é indicando que a imagem já passou Então É um sensor que fica na fita Pode ser para outras aplicações também né Eu vou Colocar ela aqui como normal fechado Interruptor Continuar aqui ligação Né Vou dar um nome Associar ela ao I3 Eu coloquei I2 lá né Depois eu vou arrumar E aqui vai ser o Sfita Sensor da fita Bacana Quando ele abrir Ele interrompe Deixa eu arrumar aqui É o I3 Bacana Vamos fazer um teste Para a gente ver se vai funcionar Acionou a nossa máquina O nosso solenoide Como exemplo Dei stop Só para testar Fechou né Acionei Agora a gente vai simular Passando um objeto na frente do sensor Então clique aqui Cancelou do mesmo jeito Bacana Aí a pessoa pode trocar o mau produto Colocar outra peça né Joia Acionei Voltou Bacana Só que tem um probleminha aqui né Sempre tem um probleminha Eu não vou pressionar e soltar né A peça não vai entrar na frente do sensor E sair sozinha Ela vai ficar parada na frente do sensor Então quando eu pressionar o Start A energia não vai passar Porque ela vai parar aqui na fita No sensor da fita Bacana Então para a gente poder resolver isso É bem simples também né É um exemplo de aplicação aí Eu vou remover esta linha Vou colocar O sensor de fita junto com o Relay E o Start vai passar por cima dos dois Beleza? Dessa forma quando eu pressionar o Start Não importa se está a peça na frente ou não Ele vai reiniciar o processo Bacana ó Eu pressionei Não tem como simular né Está aberto ali E o Relay não arma Mas se eu pressionar o Start A energia vai passar por cima pelo Start E vai ligar do mesmo jeito Belezinha? Essa é uma das soluções aí para este caso Tem outros casos Sempre tem vários casos né Mas é bom a gente pegar a lógica Não é difícil E é isso aí Espero que o pessoal tenha entendido Tenha gostado Quem gostou dá um like E até a próxima aí galera Com mais Programação A folha Tira A folha A folha A folha A folha A folha A folha Legenda Adriana Zanotto